O que é a Filosofia? Estamos reunidos, mas também, provavelmente, nem sequer esta instituição universitária existiria. Estamos reunidos aqui para, fundamentalmente, celebrar a possibilidade de uma universalidade, uma universidade que junte, que reúna, que nos aproxime, um esforço de pensamento, de viver, de conviver, de viver numa partilha de pensamento, uma partilha de vivências, aquilo que vamos ter aqui entre nós, com esta mesa, e, particularmente, com, evidentemente, a conferência do professor Paulo Borges da Universidade de Lisboa, e, sobretudo, lembrar, muito rapidamente, a necessidade, o caráter imprescindível da Filosofia, numa altura em que a Filosofia foi sempre ameaçada, logo, à nascença, basta lembrarmos, evidentemente, da figura socática, evidentemente, e, portanto, a Filosofia foi sempre uma prática, nunca foi uma instituição, mas foi uma prática sempre ameaçada, ou em via de ser ameaçada. Porquê? É interessante se colocar esta pergunta. E, infelizmente, mesmo aqui ao lado, há 80 quilómetros, sim, nas terras espanholas, houve outro ataque, outro... Atentado. Atentado, sim, à própria prática filosófica, pelo menos ao seu ensino, que nunca é garantido, e que vamos ter, todos juntos, que continuam a defender, por todos os meios, porque é fundamentalmente e aquilo que é a convicção filosófica mais profunda, e aqui que reside a possibilidade de uma autonomia, de uma liberdade de expressão, de pensamento e de convívio, além de qualquer identidade ou especificidade, sim? E, portanto, este dia é para celebrar a possibilidade de pensar, de expressar-se, de cultivar um discurso, um discurso plural, um discurso múltiplo, um discurso polifónico, plurívoco e partilhado. E, também, é um dia muito especial para a Universidade de Évora, porque é, passado mais de 10 anos, hoje, um dia de celebração, que estamos aqui reunidos com a primeira turma da reabertura, da licenciatura em Filosofia e Estudos Culturais. Por isso, é um duplo, um triplo motivo de celebração de estarmos todos reunidos na Academia Iborense. Há 25 anos, se não me engano, se não me capacidade aritmética não me falha, há 25 anos que a licenciatura em Filosofia abriu, sim? E, 25 anos depois, conseguimos, com esforço conjunto, todos reunidos, de conseguir reabrir este privilégio de formar novas gerações à capacidade, ao exercício do pensamento, da especulação, da descoberta e da liberdade, da autonomia de pensamento. Isto é, realmente, o motivo de orgulho e de celebração. E temos que agradecer quem fez a aposta neste novo curso, sem necessariamente ter muito conhecimento da tradição prévia filosófica aqui em Évora, estão aqui presentes, sim? Portanto, obrigado e parabéns pela vossa presença, que reforça o nosso trabalho. E também indicar que, se a presença dos estudantes do primeiro ciclo é muito importante, também celebrar a presença de figuras, de doutorandos do terceiro ciclo, que nunca deixou de existir, nunca deixou de ser dinamizado, portanto, pela investigação, entre vários centros de investigação na Universidade de Évora e um centro especificamente dedicado a filosofia, filosofia prática, o RACSIS, e celebrar até a presença entre nós de um antigo doutorando, já doutor, e que agora é presente aqui para reforçar a nossa capacidade lectiva e investigativa. É um ciclo que se fecha para retomar um novo início com muita força, muita alegria, muita dinâmica, realmente, desde o primeiro ano da primeira edição da nova licenciatura até a presença aqui de um antigo doutorado, que já é doutorado e que passou a ser um colega, temos todas as fases de um ciclo de formação que os enchem de orgulho e de alegria que queremos partilhar convosco. Vou deixar a palavra aos outros membros da mesa, também, desculpa, temos aqui entre nós uma antiga, também estudante, a primeira versão da licenciatura, que teve a generosidade de trazer os seus estudantes do secundário, de filosofia, para trazer aqui a casa, onde se formou a professora Joana, que está aqui. Obrigado pelos presentes, sim, os estudantes da professora Joana. Esperamos que possa ser uma descoberta, um primeiro contacto motivador, sim, para, eventualmente, um futuro percurso connosco, mas, em todo o caso, celebrar também a possibilidade de receber a Joana. Quanto? Dez, quinze anos depois. Dez anos. Bom, dez anos depois, sim. Dez anos do segundo ciclo. Do segundo ciclo. De uma certa maneira, é a justificação do nosso trabalho. A gente trabalha fundamentalmente para poder ver os frutos que, há cinco, dez, quinze anos, podemos celebrar e partilhar a alegria de vos receber entre nós. Bem, Aja, sejam bem-vindos no dia de celebração universal da filosofia, que ela nos continua a reunir muito mais tempo. Boa tarde, bem-vindos. Professor Olivia, que eu sou no microfone, mas eu creio que é por ser mestre de cerimónias. Mas, antes disso, antes de passar o microfone, há a professora Maria de Deus Manso, que vem representar o Conselho Pedagógico e dirigir-se aos jovens do primeiro ano da licenciatura, convidando-os para tudo o que ela irá comunicar. E também para agradecer muitíssimo à Joana, que também lhe dá algumas palavras sobre o seu percurso aqui e o Dia Mundial da Filosofia. Eu quero agradecer ao professor Ângelo Milano, sem o qual não teríamos oportunidade de ter esta sessão, que ainda por cima é um ruim momento musical. Portanto, ele é um homem para todo o trabalho, é professor, reorganiza estas coisas, toca, etc. Portanto, sejam bem-vindos e que a tarde seja muito agradável. Também, e agora porque olhei para o lado, não posso esquecer este senhor, Gonçalo, que há muito tempo nos acompanha e também muito obrigada pela sua disponibilidade. E passo agora sim a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que aqui estou, como o colega ou o Guia disse, é um dia de celebração, sem dúvida, mundial, uma celebração para a Universidade de Angra. Com licença, então. Pois possível. Com licença. Estava-lhe a dizer, é um dia de celebração mundial, mas para a Universidade de Angra, uma vez que viu ressurgir, renascer o curso de filosofia. Porque como é que se consegue alimentar um segundo ou um terceiro ciclo se não tivermos um primeiro ciclo? Isso foi, durante algum tempo, uma luta, uma batalha, porque eu fui assistindo, não só através do Conselho Pedagógico, Científico, mas finalmente conseguiu-se. Se a licenciatura tem alunos em seu, o que é ótimo, assim como o doutra vez também sei que tem, mas certamente as outras formações irão melhorar, aumentar o seu número de alunos até dentro do surgimento. Eu estou aqui a nome do Conselho Pedagógico, Presidenta de Suas Estudos, como pode estar, e virei, portanto, dar as boas-vindas e associar-me a estas comemorações e dizer que a Universidade, como todas, está em uma série de órgãos para a gestão, o andamento, o funcionamento desta edição, e o Conselho Pedagógico é aquele Conselho que tem representantes dos alunos no mesmo número de professores e para essa eleição, agora, para essa representação, vamos ter eleições em janeiro. Portanto, vocês estão a acabar de entrar, não conhecem muito bem ainda o funcionamento da casa, mas têm a associação de estudantes, etc., que os irão a orientar. Têm que formar listas, organizar-se em listas para poderem ser candidatos para estar representados nos órgãos, e neste caso concreto, no Conselho Pedagógico. é um Conselho que não desenvolve questões científicas, por isso que se tem outras instituições ou outros órgãos. Neste caso, os alunos podem, e uma vez que têm eleição de representantes de todos os cursos, desde a graduação até mestrado e de outra quente, têm o seu representantes, portanto, têm é que se organizar e mandar representantes, mas estiveram, é só eleger representantes, é fazer com que os representantes depois participem nas reuniões. São, por claro, mas também não têm assim tanta regularidade, mas somos capazes de ter 4 ou 5 reuniões anuais e muitas das vezes os alunos estão eleitos e não operam-se, o que faz com que o órgão, muitas das vezes, não funcione por falta de código. E por norma, e a pessoa da Teresa que está ali que também faz parte, sabe disso, acontece muito que os alunos não participarem, não virem às reuniões e não conseguimos fazer as reuniões. Mas é fundamental porque não só levam os nossos problemas, as nossas dúvidas, mas também participar, digamos, muito, aquilo que tem a ver com o ensino, aquilo que tem a ver com a pedagogia. E se todos estiverem representantes, se todos fizerem chegar, digamos, as ambições, as ansiedades que são o dia-a-dia, que é a lecionação e o fim do curso, eu creio que irão ter uma licenciatura, terão uma passagem pela Universidade e a verão, certamente, muito mais. Eu não digo facilitada, não nos é a dito facilitar, mas no sentido de não ter uma vida talvez tão atribulada muitas das vezes com preocupações que certamente são, digamos, legítimas, mas que se não chegar muitas das vezes aos órgãos não temos possibilidade de saber. Por isso, apelo a que se organizem agora em listas para poderem ser candidatos no dia 4 de janeiro. Mas esse apelo é também, pois, que possam participar com regularidade, ou sempre, não é, neste mesmo órgão. E, posto isto, eu penso que da nossa parte, creio que eu não tenho mais a dizer, desta questão prática, digamos assim, mas, dar, por mais ou menos, as boas-vindas, creio que fizeram uma boa escolha, a escolha pela Universidade de Évora, não são os que aqui estão no primeiro ano, mas também vi que vieram já do secundário, que certamente, como eu estava a dizer, bom filho, à casa torna, não é? Portanto, se vem e participa, é porque teve uma boa experiência enquanto aluna, e traz aqui os alunos que agora, enfim, são alunos do décimo, do décimo, do décimo primeiro ano, não é? Pronto, do décimo segundo, não tem, creio que eu, não tem filosofia. E é uma forma também de promover, não só dar a conhecer edifícios, mas este edifício histórico, belíssimo, pertencem à Antiga Companhia de Jesus, não é? E que hoje faz parte da Universidade de Évora, a primeira universidade jesuita já agora, do mundo. Muitas vezes não conhecem o edifício, e as pessoas não conhecem a história também do edifício, e tão emblemática que é esta universidade, e que foi a ordem no domínio do ensino também, e portanto, certamente, será a forma de passar também aquilo que a Universidade de Évora aqui faz, e neste domínio concreto do ensino. Cumprimentar também, está ali o colega Lima, e estávamos a falar do centro de investigação, que é, efetivamente, a Universidade, para além dos cursos, também tem centros de investigação, não é? Onde estamos todos nós associados. Eu pertenço, o Lima, ao centro de investigação e ciência política, mas também a outras áreas, obviamente que sim. Enfim, é uma casa que tem muito para oferecer, tanto do ponto de vista dos ensinos, como também do ponto de vista da investigação. E portanto, os mais jovens, aqueles que estão à procura ainda tomar uma escolha naquilo que vai ser a vossa formação, pois aqui têm hoje a apresentação do que certamente será uma boa opção em termos das vossas escolhas no ensino superior, o curso de filosofia da Universidade de Évora. Muito obrigada por terem vindo e desejo uma continuação de umas boas comemorações. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero começar por cumprimentar os meus professores, ainda são os meus professores, e dizer que hoje é um dia de grande alegria, antes de mais poder trazer os meus alunos para junto dos meus professores. Dizer que este dia mundial da filosofia é a segunda vez que nós estamos a comemorar juntos. Este grupo de alunos já foi meu aluno no ano passado, no décimo ano em filosofia, quando se faz as primeiras introduções. Portanto, eles neste mês já sabem ao que vem. E dizer que este dia, ou as comemorações, este dia, não começam hoje, começaram ontem, na escola secundária Rainha Santa Isabel em Estumonjo, onde eu também estou colocada com turmas de décimo ano, e num programa de rádio onde participei com a colega a filósofa Maria do Céu Pires, e onde celebramos juntas também uma docente aqui desta casa, Fernanda Ricos. E então ontem já inauguramos as comemorações do Dia Mundial da Filosofia, e amanhã continuaremos também na nossa escola, com atividades desenvolvidas com outras colegas, a Ilia Vaz e a Ana Paula Galdim, também uma aluna desta casa, que amanhã íamos todos reunirmos para ver o filme de Ana Haaret. Dizer que hoje à tarde as minhas colegas na escola secundária em Cidre de Feria, portanto a Ana e a Ilia, estão a promover um debate sobre liberdade de expressão, desinformação e o perigo das fake news para a democracia, temas atuais que nós estamos também a trabalhar em sala de aula, não é turma, a partir das obras de Ana Haaret e de Michel Foucault. Portanto, tem sido uma aventura, esta turma é uma turma muito boa, eu agradeço estarem cá, vejam-se podermos celebrar todos juntos a filosofia, que nos diz tanto, a uns mais do que outros, mas tudo a todos, não é? E queria partilhar já agora que foi com grande alegria que soube que o Imperativo Categórico faz parte da bio do Instagram de um dos meus alunos, porque temos muitos canteanos para ir a todos que estão presentes e que me não tiveram, eu aprendi a cante com Olivier Vérron, Irene Borgeslar, portanto, aquilo que eu vos ensinei foi através dos professores que aprendi, obrigada e tão grata. E pronto, é com muito gosto que aqui estamos, ouvir, claro, aquilo que é a conferência que temos programado e não posso, claro, deixar de agradecer muito particularmente a uma pessoa que manteve sempre as portas desta casa aberta que eu tenho a sensação de nunca sair de cá e entrei com 17 anos no primeiro ano da licenciatura, passaram-se 20 anos e eu tenho a sensação de nunca sair de cá e portanto, agradecer à professora Teresa Santos pelo companheirismo, apoio, partilha durante estes 20 anos que foi muito bom, obrigada professora e pronto, espero que seja um bom momento que possamos continuar a refletir, não é preciso neste momento dizer-vos mais sobre aquilo que é a importância da filosofia porque neste momento já são vocês que me dizem qual a importância da filosofia, não só nas vossas vidas particularmente, mas também naquilo que é a vida em sociedade e eu estou grata por essa partida que vocês fazem e pelo esforço de pensarmos em conjuntos em que podemos estar juntos, obrigada turma, deixar também uma palavra à turma do primeiro ano de filosofia, dizer para aproveitarem cada momento e poderem fazer todas as leituras que conseguirem, desejar-vos sorte e sucesso porque de facto estão, de facto, na melhor universidade que podiam estar para estudar filosofia, obrigada. Muito obrigada, Joana, pela presença, pelos elogios que há uns deixam um pouco curados, sobretudo que marcam a continuidade entre a terceira geração, de uma certa maneira, sim. Sejam bem-vindos os estudantes do secundário, esperando que seja unicamente um primeiro contacto do qual seguirão muitos outros e já antecipadamente dando-vos marcando-vos um encontro para o próximo ano sem time, sem place, sim. Estejam bem-vindos daqui a um ano na celebração de um segundo encontro aqui à volta do Dia Mundial da Filosofia. Eu vou encerrar esta mesa de abertura deste encontro do Dia Internacional da Filosofia e vou chamar à mesa a professora Irene Bosch-Duarte, que é diretora do curso do Doutoramento, que vai assumir a presidência da mesa da conferência do professor Val Bosch e fazer a sua apresentação. Mas, antes disso, queria mais uma vez repetir os nossos agradecimentos e dizer que a vossa presença nesta sala cheia realmente nos enche de alegria e de orgulho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Os meus colegas delegaram em mim esta tarefa grata de apresentar o nosso convidado de hoje. Vocês também são nossos convidados de hoje, não só para ouvir, mas também para poder intervir, perguntar, discutir, sobretudo, estar aqui conosco vivos neste novo curso que abre e, portanto, também começa agora a sua vida e, justamente, o professor Paulo Borges vai falar de uma das vocações absolutas e tradicionais daquilo que é a filosofia, que é a filosofia como arte de viver. Portanto, digamos que é como o ouro sobre azul. Vamos falar de algo que nós temos defendido, muito especialmente aqui na Universidade de Évora, como, não a única, certamente, mas uma das vias importantes da filosofia, eu creio que hoje, mais ainda do que noutras épocas, porque com tantas investigações particulares, com tantas investigadores, investigações de minúcias, ciências particulares, de aspectos particulares, faz falta uma forma de pensar que esteja estruturada também ela rigorosamente e cientificamente, mas que ofereça aquilo que a tradição filosófica tem oferecido até agora, que é, e não se tem atendido tanto, que é não a mera ciência, mas a fundamentação de uma arte de viver. De modo que estou especialmente contente de termos podido contar com a sua presença, o professor Paulo Borges é professor, já foi dito, na Universidade de Lisboa, dá aulas na Faculdade de Letras, no curso de Filosofia, mas também dá aulas na Faculdade de Medicina, justamente como uma introdução também à meditação para os médicos, para a formação em Medicina, mas além disso tem tido uma dessas trajetórias pessoais, eu diria que maravilhosa, porque é extremamente polifacética, depois já todos vamos tendo anos, não é? Mas ao mesmo tempo ter anos significa que tivemos uma trajetória de vida e essa trajetória de vida levou-nos a uns mais exclusivamente numa linha mais académica, por exemplo, mas a outros que também tiveram, como é o caso do professor Paulo Borges, essa linha tiveram e têm essa linha académica, portanto, ser professor numa universidade, ao mesmo tempo levou por muitos caminhos, entre eles o da música, fez parte de um grupo punk, hoje já não daria para isso, não é? Hoje já não daria, pois nunca se sabe, é verdade, escreveu canções para algum destes grupos de rock que eu, como não vivi em Portugal nessa época, já não me lembro como é que se chama, lamento, mas foi bastante conhecido também e o grupo de punk de que fez parte, li eu, que foi o primeiro grupo punk, de música punk do país, portanto, já estava alerta às coisas que estavam a começar a estar no topo da atenção. Mas, além disso, dedica-se também dentro de uma linha muito de intervenção ao nível comunitário, por um lado, à política e é assim, têm aqui uma das pessoas que fundou o partido político que hoje tem bastante representatividade, que é o PAN, o Partido dos Animais e da Natureza. E isso significa que se empenha em lutar pelos direitos dos animais e da natureza, ou seja, significa também, naturalmente, uma posição cívica, independentemente de ter dado lugar, como neste caso deu, um partido político. Mas, nessa qualidade, foi candidato a uma autarquia, como a nossa querida Joana também já foi, neste caso, por Lisboa, não é? E até foi candidato a presidente da República. ou seja, que temos aqui realmente uma personalidade muito especial, muito empenhada naquilo que é a vida pública, muito de acordo com aquilo que nós gostaríamos que pudesse ser uma formação em filosofia e estudos culturais contemporâneos, ou seja, muito de acordo com aquilo que é o interesse do pensamento e da cultura. Além disso, ainda dentro deste âmbito de intervenção comunitária, a mim parece-me importante dizer isto tudo. Eu costumo ser muito rápida nas apresentações e hoje não estou a ser, porque creio que realmente convidámos a pessoa certa. e isso de certa maneira é uma alegria, não é porque ter a possibilidade de que esteja aqui podia não ter podido, foi bom que pudesse. O que me falta dizer ainda é que também dentro desse âmbito de intervenção comunitária tem, de acordo com a sua qualidade de presidente, não sei se é presidente ainda da Associação Budista Portuguesa, já não é, mas foi fundador e foi em algum momento presidente, tem dado lugar a cursos de meditação e de intervenção neste âmbito que no fundo pretende congregar entre a religião e o pensamento uma linha de meditação que tanta falta faz em tantos momentos não só da vida pessoal de cada um mas também das comunidades. Então, a sua intervenção hoje é especialmente bem-vinda e tenho todo o gosto pura e simplesmente de lhe ceder a palavra e aguardarmos e aguardar eu vou aguardar ali em frente. Muito boa tarde a todos e começo por agradecer as simpáticas e generosas palavras da professora Irene Borges Duarte que muito me honram mas que creio que são 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 demasiado generosas não sei se sou a pessoa certa para estar aqui convosco seja como for saúdo muito a vossa presença agradeço muito ao departamento de filosofia da Universidade de Évora este honroso e amável convite na pessoa da professora Irene Borges Duarte do professor Olivier Ferron da professora Maria Teresa Santos e todos os mais docentes saúdo como já disse os alunos os alunos do primeiro ano do novo curso de filosofia da continuação do curso de filosofia aqui na Universidade de Évora e também os alunos que vêm do ensino secundário quero dizer também que é para mim uma alegria redobrada poder estar presente aqui convosco neste momento de regozios para todos nós que é o reatamento do curso de estudos filosóficos aqui na Universidade na belíssima Universidade de Évora estou muito contente por isso bom eu não sei se o que eu tenho aqui para partilhar convosco terá algum interesse ou até se será o mais apropriado porque na verdade em vez de uma exposição digamos mais formal mais académica acabei por optar por vir aqui partilhar convosco enfim coisas que eu acho que nunca fiz na minha vida e que tem mais a ver com um testemunho da minha relação pessoal com a filosofia enquanto arte de viver e é isso que vou aqui fazer como contributo para uma conversa que espero que possa surgir na sequência disso ora bem eu creio que só falei disto uma vez de passagem na Universidade de Ávila na Universidade da Mística em Ávila em Espanha e referi isto de passagem também num texto que publiquei já há bastantes anos mas olhando para trás hoje e procurando o que é que me levou à filosofia eu não posso deixar de recordar enfim experiências pelas quais passei num período mais ou menos indeterminado da minha infância mas que eu tendo a situar por volta dos oito anos em que dei por mim a interrogar-me a sério sobre o sentido de tudo isto quer dizer o sentido de estar aqui o sentido de haver realidade o sentido de de existir e eu isolava-me na casa dos meus pais procurava sítios onde não fosse distraído para estar a pensar nestas coisas e o que sentia era que este tipo de interrogações me levavam a um espaço de consciência um espaço de experiência que eu hoje olhando para trás e tentando interpretar e conceptualizar isso sinto como um espaço de descoberta da inquietante estranheza de ser é a designação que eu hoje consigo a melhor designação que eu consigo dar a esse tipo de experiência era uma interrogação sobre o sentido de estar aqui sobre o sentido de haver realidade de haver isto que chamamos de realidade e depois isso dava lugar a qualquer coisa que já não era interrogação mas era só uma experiência de como é estranho e inquietante ser existir e não aguentava muito tempo permanecer nesta quando a experiência se aprofundava não aguentava muito tempo sentia que era demasiado que podia resvalar para alguma coisa que eu pressentia como podendo ser uma perda de razão uma loucura e sentia que tinha que recuar mas depois sentia-me terrivelmente atraído de novo por esse tipo de interrogações e pela experiência que vinha na sequência dessas interrogações então repeti histórias vezes e na altura estava convicto de que era muito difícil encontrar pessoas com quem pudesse falar disto era difícil encontrá-las na minha família apesar de ter um pai que no fundo desde cedo me sensibilizou para todos os interesses que eu hoje tenho a felicidade a espiritualidade a meditação etc mas na verdade na altura não me pareceu que eu pudesse falar disso com o meu pai com a minha mãe com a minha família e muito menos com os meus amigos até que penso também deve ter sido por volta de 18 anos devia estar no terceiro ano do ensino primário creio que um bel dia em Lisboa sentados sobre o muro de um sobre um muro que já não existe na rua da casa dos meus pais Avenida de Jalro Sadas em Lisboa quando ainda felizmente eu fui uma criança que brinquei na rua todo o tempo que eu tinha livre era para brincar na rua quase não havia carros podíamos fazer o que nós queríamos até mesmo em Lisboa jogávamos à bola no meio da rua e de repente não sei como não consigo já reproduzir mas com um dos meus amigos de infância o Fernando Neves de repente começámos a falar precisamente deste tipo de interrogações e deste tipo de experiências e então eu tive a imensa alegria de descobrir que havia um companheiro de jogos que tinha as mesmas questões que eu quer dizer que pensava nas mesmas coisas que eu e tinha experiências muito semelhantes às minhas isto foi absolutamente extraordinário descobri que era uma experiência partilhada uma experiência que eu pensava que não conseguia partilhar afinal era partilhada era partilhada para alguém que era o meu colega dos bancos da escola e que jogava a bola comigo na rua e depois claro vim a descobrir que estas experiências são muito mais frequentes do que se pensa só que em geral as pessoas há uma cultura dominante que nos inibe de falar sobre elas e que de algum modo nos leva a reprimir estas experiências pensamos que podem não ser compreendidas não ser aceitáveis que pode ser estranho ter este tipo de experiências mas elas na verdade são muito mais frequentes do que aquilo que nós em geral pensamos e até uma nota devo dizer que este meu amigo de infância o Fernando Neves que acabou por ter um destino trágico ele teve uma doença estranha a partir da adolescência e depois acabou por suicidar invoco com muita saudade depois uma nota só porque o Fernando Neves não era de modo nenhum alguém uma criança propensa a questões intelectuais de modo nenhum já eu enfim já era um bocado mais voltado para questões intelectuais também tinha muitos livros em casa o meu pai estimulava muito nesse sentido mas o Fernando Neves era uma criança que se destacava mais pelos seus dotes atléticos era um excelente jogador de futebol corria bem corria muito corria depressa fazia aquilo que eu não conseguia fazer eu gostava muito de jogar a bola mas jogava muito mal e o Fernando Neves jogava muito bem ele não tinha interesses intelectuais mas ele tinha este tipo de interrogações eu depois descobri lendo autores que têm a ver com esta questão da felicidade como arte viver como o Pierre Radu Michel Foucault e outros que na verdade na antiguidade no fundo era este tipo de questões que fazia das pessoas ou não filósofos não era tanto terem tirado um curso de filósocia ou serem professores de filósocia ou escreverem livros de filósocia era mais esta busca esta busca do sentido profundo da vida ora dito isto eu quando pensei que curso queria tirar primeiro durante algum tempo e durante bastante tempo eu pensei ir para a arqueologia porque sentia um fascínio por tudo o que era o mais antigo possível no fundo eu hoje percebo que o que eu queria era a filosofia porque a filosofia pré-socrática nasceu sob o signo da interrogação acerca da Arquê da origem primeira hoje percebo que no fundo a arqueologia que eu queria era a filosofia era tentar compreender e se possível experienciar a origem radical a origem profunda de tudo de onde é que tudo isto vem e depois foi assim que acabei por ir para a filosofia quando hoje tento tomar consciência dos motivos que me levaram a procurar a filosofia diria que primeiro que tudo mais imediatamente a busca do sentido da vida a busca do sentido da vida mas creio que em boa parte talvez sem plena consciência disso a tentativa também de compreender aquelas experiências que eu tive desde a infância e que depois continuaram na adolescência e depois na vida adulta até aos dias de hoje experiências depois na adolescência de sensação da intensa plenitude da vida claro que muitas vezes associadas a certas circunstâncias excepcionais como por exemplo estar enamorado estar apaixonado a experiência do enamoramento a experiência da paixão amorosa creio que me levou a experiências de abertura da consciência em que creio que estou a falar ouso falar disto sem qualquer pretensão porque certamente todos aqui na sala tiveram certamente algum tipo desta experiência a experiência a experiência do enamoramento fazia-me sentir que o mundo tinha outro brilho que tudo parecia mais brilhante tudo parecia mais intenso que havia uma plenitude em todas as coisas que parecia que estava lá sempre ou eu pressentia que ela estava lá sempre mas à qual não acedia sempre porque eu não experienciava sempre quando porque nem sempre estava nesse estado de enamoramento às vezes estava mais a mente a consciência e o coração estavam mais obstruídos com outras coisas e portanto não havia essa sensibilidade aberta para para o prodígio que é a vida para o prodígio que é haver realidade mas essas experiências continuaram continuaram a existir essas experiências estiveram muito ligadas recordo hoje ao enamoramento mas também eu comecei a procurar enfim reencontrar essas experiências cultivar essas experiências ou encontrar manifestações dessas experiências também nos testemunhos dos outros e comecei a encontrar isso na poesia na literatura mas sobretudo na poesia na música na dança mas também na imersão prolongada e solitária na natureza em longas caminhadas no meio da natureza foram sempre momentos propícios para regressar esse tipo de experiências e o que eu sentia era que quando se reuniam certas condições ou às vezes imprevistamente sem que nenhumas condições se estivessem aparentemente reunido havia momentos em que a consciência se abria e havia a experiência de que a vida a nossa vida tudo o que está agora mesmo a acontecer decorre surge num espaço muito mais alto um espaço anterior a esta sensação em que muitas vezes estamos de haver um hiato uma barreira entre nós e o mundo portanto um espaço anterior é esta sensação de eu estar aqui e vocês estarem fora ou de eu estar aqui e o mundo ser um conjunto de entidades objetos acontecimentos eventos mais ou menos aborrecidos banais repetitivos que está aí fora e que não tem nada a ver comigo estas experiências que eu estou a falar eram experiências de intensa comunhão com o mundo experiências de não separação entre mim e a chamada vida e a chamada realidade e sempre foram as experiências mais gratificantes da minha vida depois quando me dediquei à meditação foi precisamente para procurar encontrar vias para me manter mais tempo nessas experiências porque essas experiências como nós sabemos creio são quase sempre muito fugazes e deixam uma saudade deixam um travo amargo de que se tocou no coração da vida mas depois isso passou porque entretanto também nós se calhar nos afastámos e começámos a preocupar-nos com outras coisas e a ter outro tipo de interesses de memórias de expectativas etc bom estas experiências de que eu estou agora aqui a falar e a partilhar convosco devo dizer também que aconteceu muitas vezes às vezes no meio das aulas de filosofia que eu tinha na faculdade de letras da Universidade de Lisboa nos momentos mais intensos dessas aulas por virtudes muitos e bons professores que tive havia experiências deste tipo havia aberturas da consciência mas também devo dizer que por vezes estas experiências aconteciam quando terminavam as aulas lembro perfeitamente disso começou-se agora e de repente eu abandonava toda aquela complexidade intelectual dos textos dos autores das questões filosóficas e pura e simplesmente chegava ali ao limiar da saída da faculdade de letras e olhava para o imenso céu aberto sobre a alameda da universidade olhava para o arvoredo do campo grande e de repente parecia que se abria um outro horizonte em que não havia conceitos não havia pensamentos a filosofia a filosofia que eu tinha e que eu estava a aprender desaparecia havia uma experiência de comunhão com o mundo comunhão com a realidade que eu depois voltava a interrogar do ponto de vista filosófico voltava a questionar e voltava a tentar interpretar e compreender à luz enfim dos autores dos textos do pensamento das categorias nas quais estava a ser formado enquanto aluno de filosofia mas havia momentos digamos de experiência metafilosófica que depois se tornavam na essência daquilo que eu procurava compreender em termos filosóficos e no fundo a minha relação com a filosofia sempre foi um pouco desta sentir a filosofia como uma relação com alguma coisa que está para além se calhar da própria filosofia porque está para além de tudo mas que é a seiva íntima da qual a própria filosofia se alimenta a isso poderia chamar para não complicar pura experiência de ser a experiência de simplesmente ser e como isso é inquietante é estranho e difícil de compreender bom estou aqui a olhar para algumas notas o que eu comecei a descobrir à medida que estas experiências iam ocorrendo é que aquilo que habitualmente se fala e que parece às vezes ser um lugar comum na reflexão sobre a nossa vida sobre a nossa existência enquanto seres humanos que somos seres constitutivamente finitos seres para a morte etc claro que isso faz todo o sentido mas o que eu fui sentindo cada vez mais é que a nossa finitude se inscreve numa ausência de finitude numa infinitude ou numa infinidade ou no infinito e que a nossa mortalidade a nossa precariedade se inscreve em alguma coisa maior que sinto como algo que não nasce nem morre e portanto isso transforma e transfigura completamente a experiência da existência a existência não é apenas existência num dos sentidos possíveis um estar um ser para fora mas é também uma insistência é um estar dentro de alguma coisa maior quando eu comecei a tentar compreender isso por via da filosofia por via também da poesia da literatura da música da dança etc o que comecei também a compreender foi que o mais que se pode compreender se formos honestos ou pelo menos eu se for honesto a respeito de tudo isto é que isto em absoluto não se compreende portanto é a maior compreensão é que isto em absoluto não se compreende na verdade nós não conseguimos compreender isto porque é isto que nos compreende quer dizer esta experiência de ser plenamente que nos compreende no sentido que nos abrange que nos envolve que nos abarca mas nós ou a razão humana a razão conceptual humana o pensamento discursivo não consegue abarcar isto o nosso pensamento a nossa vida decorre dentro de algo maior que transcende tudo o que nós possamos conceber dizer imaginar a seu respeito seja em que registro for seja num registro religioso seja num registro filosófico científico ou outro artístico estético não é mas que ao mesmo tempo é aquilo que no fundo anima e move e faz com que surjam as ciências as artes e as letras e também a filosofia assim pode-se dizer que fui descobrindo o que hoje sei que se designa como a dimensão apofática destas experiências são experiências que transcendem a nossa capacidade de falar acerca delas e se conseguimos dizer alguma coisa a seu respeito é sempre desdizendo a cada passo aquilo que vamos dizendo é isso que a palavra apofática quer dizer é dizer alguma coisa distanciando-se do que dizemos é dizer desdizendo-se constantemente e estas experiências no fundo convidam-nos ao silenciamento depois descobri que esse silenciamento é no fundo o objetivo de uma disciplina que no ocidente a partir do século XVI se convencionou a chamar mística e pelo qual me tenho interessado bastante em todas as tradições mística de muen em grego quer dizer ter os olhos e a boca fechados portanto a experiência de que por vezes nos momentos mais intensos da nossa vida não há nada que nós possamos dizer ou ver a respeito disso não há nada que se possa objetivar não há nenhuma forma que se possa dar a isso daí que muitas vezes se possa compreender que estas experiências sejam designadas como a experiência do mistério aquilo que está para além da nossa capacidade de compreensão e de expressão é claro que tudo isto me levou a sentir que por muito interessante que a filosofia fosse e que por muito interessante que ela seja em termos de pensamento discursivo e conceptual esse pensamento meramente discursivo e conceptual se se for assumido como um termo de chegada como um fim em si mesmo ou como um meio que eternamente se reproduz sem acesso a outra dimensão se torna extremamente insatisfatório e mesmo frustrante foi isto que me levou a procurar enfim sempre formas de pensamento híbrido pensamento onde houvesse uma ligação íntima com a poesia com a literatura com experiências digamos limiares em que a filosofia estivesse habitasse ou praticasse essa conversão de limites em limiares na relação com outras dimensões da experiência humana foi também isso que me levou ao encontro das tradições e das vertentes contemplativas da humanidade foi isso que me levou à experiência à busca de explorar essas vertentes contemplativas a todos os níveis desde as ateias recordo da influência de Jorge Batei por exemplo e do livro sobre a experiência interior até aquelas relacionadas tradicionalmente com as religiões em todas as vertentes religiosas e foi isto que me levou a também tornar-me praticante assíduo de meditação coisa que comecei em 1981 e tenho procurado continuar até aos dias de hoje tenho feito num contexto budista mas comecei a fazê-lo num contexto budista mas progressivamente a minha busca de estudar e de praticar a meditação estende-se a todas as tradições da humanidade procuro aprender e fazer retiros com mestres de todas as tradições cristã taoísta e outras e para ir ao essencial em termos mais filosóficos creio que em termos da minha capacidade sempre limitada de conceptualizar as experiências que acontecem por estas vias eu diria que talvez um dos conceitos uma das cifras que mais me possa satisfazer ou menos me deixem satisfeito para expressar a experiência de que estou a falar é a noção de Karl Jaspers do englobante em alemão um reifenda a experiência de que há qualquer coisa que abrange toda a experiência do mundo em termos de sujeito e objeto e que está para além dessa aparente decisão entre o sujeito e o objeto mas que ao mesmo tempo a integra e que está presente em todas as dimensões da nossa vida e da nossa experiência é claro que o que Jaspers do ponto de vista filosófico designa como o englobante ou o abarcante um reifenda nós encontramos nas várias designações das várias tradições encontramos isso na tradição cristã nomeadamente num autor que me tem interessado muito o mestre Eckhart na noção de uma divindade gotheit entendida não como um deus objeto separado de nós e do mundo mas como fundo sem fundo de tudo o abgrundo o fundo abissal de tudo o ilimitado que se abre no íntimo da nossa vida e em todas as situações da nossa vida cotidiana mas também enfim designações equivalentes como Ain Sof o I ilimitado na tradição cabalista hebraica o Apeirum de Anaximandro o Kaos de Azido tem a mesma raiz da palavra Sanchitaka quer dizer espaço aberto espaço infinito o Brahman dos Upanishads o Shunya ou Shunya Atá a vacuidade dos textos budistas o Dao sem nome ou o Vu dos textos taoístas no fundo designam esta imaterialidade que no seio da qual tudo que é material tudo que se configura constantemente acontece eu creio que a nossa dificuldade de reconhecer isto do que eu estou aqui a falar tem a ver com a nossa tendência uma tendência na nossa mente um hábito de percepção é que nós identificamos como à partida como real ou como existente aquilo que tem uma forma aquilo que se pode ver aquilo que se pode tocar aquilo que tem um limite portanto se nos perguntarem o que é que há de real o que é que existe neste espaço creio que todos nós vamos começar a descrever o que nós vemos portanto os corpos humanos microfones jarros copos cadeiras quadros poltronas mas se calhar vamos levar algum tempo eu tenho feito estes testes de percepção com os meus alunos e em vários contextos vamos levar algum tempo até reconhecer que o que há neste espaço é também o espaço não são só as coisas que existem dentro do espaço o espaço que abrange tudo isto também existe e sem este espaço este espaço aberto sem forma nada disto poderia estar aqui isto é alguma coisa que eu aprendi desde cedo com a sabedoria taoísta ao sobrecapítulo o Tao Te Ching quando ele diz que o que torna uma sala funcional não é o Yu não é o que em chinês é o Yu portanto não é a materialidade das formas não é o que existe não é o que há mas é o que não existe é o que não há no sentido do que não tem limites do que não tem materialidade portanto esta sala só é uma sala e só podemos estar aqui juntos e a falar e a escutar-nos e a conviver porque há o espaço aberto há o espaço vazio é isso que na Índia se chama Shunya ou Ka é isso que na China taoísta se chama Wu e eu creio que isso está sempre presente isso está presente dentro de nós porque se não houvesse o vazio sabemos hoje enfim a microfísica quântica sabe que nós somos fundamentalmente vazio mais de 90% do que nós chamamos o nosso corpo é espaço aberto mas o nível mais fácil de reconhecer se não houvesse o vazio nos pulmões ou no estômago as nossas funções vitais fundamentais não poderiam desempenhar não poderiam acontecer não seria possível a vida do mesmo modo se não houvesse espaços de silêncio entre cada palavra que eu estou a preferir e entre cada sílaba constituindo cada palavra se não houvesse este si le si o que nós descobrimos quando falamos assim mais lentamente seria impossível haver linguagem e haver possibilidade de inteligir o que estamos a dizer eu não conseguiria dizer nada que eu entendesse nem que vocês entendessem e o que me parece mais interessante nisto tudo é que sem este voo ou este espaço ou este ou este infinito esta ausência de forma também ao nível da nossa experiência do pensamento seria impossível pensar somos a ver bem do mesmo modo que não há palavra sem espaço sem silêncio entre as palavras e entre as sílabas também não há porventura pensamento sem um espaço de não pensamento entre cada pensamento o pensamento acontece num espaço de não pensamento é claro que Platão tem aquela definição célebre do pensamento é a conversa ininterrupta da alma consigo mesmo mas na minha perspectiva e na perspectiva das tradições contemplativas essa conversa ininterrupta da alma consigo mesma é impossível se não houver o espaço de silêncio onde essa conversa acontece e onde ela se torna possível e inteligível ora as tradições contemplativas da humanidade da meditação é uma arte de reconhecer esse silêncio fundamental que é anterior ao pensamento à palavra em tudo mas que permite precisamente o aparecimento do pensamento da palavra e tudo mais ora perante tudo isto onde é que eu quero chegar perante tudo isto eu creio que hoje mais do que nunca é atual recuperar este sentido da filosofia como a arte de viver no sentido em que no sentido também de uma filosofia como o amor da sabedoria recordando que a sabedoria não se reduz ao conhecimento mas a sabedoria é mais do conhecimento recordo as páginas do jovem Nietzsche num livro sobre a origem da filosofia o nascimento da filosofia na época da tragédia grega um livro anterior à origem da tragédia onde Nietzsche recorda que etimologicamente mesmo a etimologia de sabedoria de sábio sófos etc tem a ver com a capacidade de gostar de saborear portanto há uma relação íntima entre saber e sabor e saborear de gostar o que? a essência da vida o tutão da vida isso não se acede a isso por uma acumulação de conhecimentos sejam eles quais forem filosóficos científicos ou outros mas mais por uma capacidade de aceder àquilo que é a capacidade de viver mais plenamente com o conhecimento que temos mesmo que ele seja exíguo mesmo que ele seja diminuto é esse sentido da filosofia como um exercício espiritual onde a atenção constante ao momento presente é fundamental portanto eu naturalmente estou aqui pensando nos livros do professor Pierre Hadou portanto os nomes incontornáveis na redescoberta deste sentido da filosofia como uma arte de viver e Pierre Hadou recorda que nas grandes escolas filosóficas da antiguidade que eram escolas de vida e não tanto apenas de pensamento em termos teóricos eram escolas de vida eram escolas de conformidade entre o modo de pensar e o modo de viver nessas escolas com particular talvez com particular incidência na escola estoica nas escolas estoicas epicuristas cínicas etc portanto escolas socráticas é fundamental a presença de exercícios que ele chama exercícios espirituais e nesses exercícios espirituais nós encontramos à cabeça melete melete é o que os latinos vão traduzir como meditácio e daí vem meditação a meditação de uma raiz latina medéricas é tratar de cuidar de que vai dar vai dar meditação e vai dar medicina por isso eu vejo a meditação e medicina como irmãs gêmeas é isso que eu estou sempre a dizer aos meus alunos de medicina na faculdade de medicina mas na verdade a própria palavra meditácio perde o sentido da palavra grega melete que traduz porque melete é literalmente não esquecer ou recordar portanto não esquecer ou recordar o que é não tanto o passado porque nós mais facilmente recordamos o passado o que há a não esquecer e recordar é o o presente portanto este este instante mesmo que está agora a acontecer que é no fundo nesta perspetiva a única dimensão onde a vida se torna acessível e onde a vida e a realidade são experienciadas portanto o que está a acontecer a única coisa que podemos garantir que está neste preciso momento a acontecer é o que está a acontecer agora mesmo a cada instante portanto o passado não é o futuro ainda não chegou então é este não esquecer o momento presente que os gregos dizem como melete e os latinos traduzem como meditácio e é muito interessante ver que as palavras que nós traduzimos como meditação das línguas orientais nomeadamente hoje já uma grande voga do mindfulness a mindfulness portanto atenção plena é uma tradução direta de uma palavra antiga do pali uma língua antiga da índia que é sati e depois do sânscrito shmerhiti e ambas essas palavras sati e shmerhiti significam exatamente o mesmo que melete ou seja não esquecer não esquecer o momento presente mas também não esquecer esta esta abertura no seio da qual o momento presente acontece portanto este espaço mais amplo onde toda a vida constantemente a cada momento acontece é também depois podíamos percorrer outras línguas é também o sentido da meditação na tradição islâmica particularmente no sofismo onde a meditação é a tradução da palavra zikre zikre quer dizer também recordar não esquecer neste caso num contexto taísta é não esquecer a presença divina nas nossas vidas seja seja como for portanto penso que é hoje muito importante regressarmos a esta e cultivarmos este sentido da filosofia como arte viver mas arte viver hoje creio que tem que passar cada vez mais por uma precisamente para aquilo que os gregos procuravam praticar e depois deles os latinos uma atenção ao momento presente aquilo também que em grego se designava como prosóque portanto a atenção ao momento presente e também a atenção ao modo como eu estou a viver o momento presente se eu estou a viver o momento presente o melhor modo possível portanto uma atenção que não está apenas divertida e distraída para o exterior mas que se reorienta para o interior e consegue ver a cada momento qual é a natureza dos pensamentos qual é a natureza das emoções qual é a natureza das representações mentais que vão ocupando sucessivamente o espaço aberto da consciência ora isto eu durante muito tempo pensei que só existia nas culturas orientais eu aprendi meditação matriz budista portanto vinda da índia depois aprofundei a meditação vinda do tibete e depois a partir de um certo momento comecei a ver que isto estava presente no ocidente estava presente na cultura grega na cultura romana depois na cultura cristã até aos nossos dias na tradição cristã a meditação o que nós dizemos como meditação tem mais a ver com a experiência da contemplação a contemplácio é outra coisa não é tanto a meditação como a reflexão é mais a experiência da presença silenciosa da consciência em todos os momentos da nossa vida mas e a dizer isto o que eu queria dizer é que tudo isto me parece muito atual claro há que recordar também os contributos da última fase de Michel Foucault neste sentido portanto a inserção de tudo isto no que Foucault chama epimeleia se auto portanto o cuidar de si a cura sua e dos latinos portanto a filosofia como um exercício de cuidar de si que Foucault considera que abrange e antecede o foco que entretanto foi colocado no nosso e até alto portanto no conhece-te a ti mesmo o conhece-te a ti mesmo é para Foucault apenas uma variante uma modalidade do cuidar de si mesmo mas é a dizer a grande atualidade que eu vejo hoje em retomar este sentido da filosofia como uma arte de viver e como uma arte da atenção da atenção plena ao mundo à nossa volta e ao que se passa dentro de nós tem a ver com a investigação mais recente em termos neurocientíficos nomeadamente de um professor que eu tenho procurado acompanhar com o qual tenho feito algumas informações neste caso online nos últimos tempos que é o Richard Davidson vocês podem encontrar TED Talks muito interessantes feitas por ele Richard Davidson ele numa investigação recente feita sobretudo a respeito da população norte-americana mas eu creio que isto eu vou abreviar isto naturalmente aplica-se a toda a área digamos das sociedades europeias ocidentais hoje mundializadas o Richard Davidson constata que a população norte-americana mas eu creio que porventura todos nós padecemos fundamentalmente de quatro sintomas patológicos o primeiro é que nós estamos compulsivamente distraídos a nossa capacidade de atenção e de manutenção da atenção decresce drasticamente a cada dia que passa nós temos muita dificuldade de permanecermos atentos sobretudo devido aos chefes de estímulos smartphones e outras coisas gadgets de todo o tipo que capturam literalmente constantemente a nossa atenção e a divertem e a fragmentam e pulverizam em todas as direções portanto distração compulsiva o segundo aspecto que ele nota é sentimento crescente de solidão as pessoas sentem-se isoladas sós solitárias mesmo quando estão acompanhadas porquê? porque interiormente estão desconectadas há uma falta de conexão há uma falta de empatia positiva consigo com os outros com o mundo com a vida em geral as pessoas sentem-se desconectadas e dentro de si dos seus problemas das suas preocupações portanto o terceiro aspecto que ele do seu diagnóstico é a identificação compulsiva também com narrativas negativas depressivas acerca de nós dos outros da vida e do mundo o que ele mostra aliás gráficos que está diretamente ligado segundo ele ao crescimento exponencial dos casos de depressão ao consumo cada vez maior de ansiolíticos e antidepressivos Portugal é um dos países do mundo e da Europa que também consome mais antidepressivos e mais ansiolíticos e também está ligado ao aumento da taxa de suicídio nomeadamente entre os mais jovens isto nos Estados Unidos mas há estatísticas que apontam no mesmo sentido também nos países da Europa o quarto aspecto deste diagnóstico é o que ele chama também o decréscimo alarmante do sentimento de falta de sentido ou de propósito para a vida as pessoas sentem que é difícil encontrar um sentido para a vida quando por exemplo não acontece o que nós desejamos ou acontece o que nós não desejamos as pessoas nós estamos a ficar cada vez menos resilientes nós temos uma noção de felicidade que tem a ver fundamentalmente com a satisfação de necessidades de desejos de aspirações e portanto temos dificuldade em integrar as experiências do dito do chamado fracasso ou insucesso nós não temos uma noção de felicidade como uma vida florescente que floresce e que cresce mesmo nas situações mais difíceis nós temos dificuldade em assumir podemos aprender e crescer interiormente nas experiências difíceis da vida e às vezes até sobretudo nas experiências de fracasso e de insucesso então o Davidson é uma das pessoas que desde a juventude mais se dedica ao estudo dos benefícios da meditação e à sua presença nas tradições contemplativas e filosóficas da humanidade e ele tem conduzido investigação que mostra como a meditação pode ser e é uma alternativa bastante válida para qualquer um destes aspectos do seu quadro pelo diagnóstico patológico a meditação torna-nos mais presentes mais conscientes menos distraídos a meditação torna-nos mais conectados as pessoas praticam regularmente sentem-se a maior conexão com o mundo sentem-se menos separados do mundo precisamente aquilo que eu senti desde a infância naquelas experiências fugazes em que sentia que não havia separação entre mim e o mundo depois a meditação também contribui fortemente para que nós e isso creio que é uma experiência fundamental nós tenhamos o insight ele chama de insight o insight suficiente que nos permite ver que nós não somos os pensamentos nós não somos as emoções que pensar não é ter pensamentos pensar é pensar com propósito não é ter a mente preenchida constantemente de pensamentos errantes a maior parte dos quais involuntários há estudos que apontam para que mais de 90% dos chamados fenómenos mentais são absolutamente involuntários mas nós estamos constantemente ocupados com eles apesar de não os queremos ter e quando queremos libertar-nos deles não conseguimos mas então a meditação ajuda a este distanciamento contemplativo que me faz ver que eu não sou o que está a acontecer aqui dentro eu sou mais do que isso eu tinha aqui trazido também passagens do Vigílio Ferreira onde ele fala disso já estou a ver que o tempo está a escassear e portanto vou-me dispensar de citar o Vigílio Ferreira ou Pessoa mas tenho aqui passagens de um e de outro e finalmente a prática da meditação ou de uma filosofia de vida onde a meditação seja um elemento integrante ajuda-nos a descobrir um propósito muito maior para a vida e nomeadamente podemos assumir que o nosso propósito na vida ou o sentido da vida pode ser precisamente nós investirmos em estarmos mais atentos mais conscientes menos distraídos investirmos em cultivarmos mais conexão com os outros com o mundo em geral e investirmos em não nos identificarmos tanto com os pensamentos errantes que passam pelo espaço aberto da consciência a consciência é como um céu é uma imagem tradicional os pensamentos são apenas como nuvens que se formam transformam e dissipam constantemente a consciência é um espaço que está para além desta discursividade contínua do assim chamado pensamento bom creio que neste sentido nós não temos que procurar no oriente e digo isto sendo eu um praticante há mais de 40 anos de meditação de matriz oriental eu creio que nós podemos encontrar tudo isto nos exercícios espirituais propostos para a antiguidade para autores como Marco Aurélio Epicteto Seneca e outros e nós podemos encontrar isto numa filosofia que redescubra e retome o contacto com estas suas raízes uma filosofia que eventualmente até vá explorar as técnicas mais antigas de meditação que nós hoje sabemos que foram designadas pelos latinos como incubácio ou incubação pelos gregos como encoemésis e que eram praticadas nos templos consagrados ao deus Asclepio hoje sabemos que porventura Parménides o considerado fundador da ontologia ocidental era um mestre destas práticas era um Polarcos era alguém que era um terapeuta também as chadas arqueológicas apontam para isso inscrições que o referem como um físico ou se portanto um físico um Polarcos um senhor das grutas onde as pessoas se deitavam para fazer a meditação deitada com fins terapêuticos e talvez não seja por acaso que Diógenes Laércio na sua referência a Parménides diz que foi o seu mestre a Maenias um pitagórico que o levou a Eziúquia Eziúquia quer dizer a quietude ou o silêncio portanto porventura o texto de Parménides que fala acerca da imutabilidade do ser nós não podemos compreender senão a partir da experiência de Parménides ter encontrado essa quietude esse silêncio profundo em si mesmo por via de práticas que nós hoje chamamos meditativas e contemplativas eu pelo menos vou nesse sentido então creio que nós hoje temos um imenso campo para explorar em termos de uma filosofia como a arte de viver que possa retomar esta porventura esta própria experiência originária da filosofia de ser uma espécie de suspensão da nossa atenção perante no maravilhamento do estar aí das coisas mas não para nos afastarmos nos arrancarmos violentamente deste maravilhamento desse talmas desse espanto como Maria Zambrano diz que uma certa vertente da filosofia faz que é não aguenta ficar nesse espanto então afasta-se para uma distância de segurança para começar a conceptualizar essa experiência ela diz que aí há uma violência inerente ao nascimento de uma certa vertente da filosofia mais conceptual discursiva etc nós podemos retomar a experiência originária da filosofia do espanto e assumir o desafio para repousarmos aí repousarmos mais nesse espanto mediante uma quietude mediante um apaziguamento das nossas faculdades mediante uma experiência de silenciamento que não é o fim de tudo mas que creio nos permite estar no mundo mais atentos às nossas necessidades e aspirações profundas e mais atentos às necessidades e às aspirações profundas dos outros creio que nesse sentido a quietude a experiência da Eziúquia pode levar-nos a um agir num mundo mais consciente aliás como é sugerido na famosa ódpítica na oitava ódpítica de Pindar quando ele logo no início diz que Eziúquia é irmã de Dike ou seja a quietude ou o silêncio é o irmão da justiça talvez sem silêncio interior seja difícil que haja mais justiça como diz Pindar na cidade dos humanos então convicto disso creio que nós poderíamos talvez é pelo menos estou aqui a partilhar apenas a minha perspetiva mas penso que há um todo um horizonte a explorar nestas raízes da filosofia ocidental nestas raízes mais contemplativas da filosofia ocidental não para nos afastarmos do mundo não para nos evadirmos do mundo mas para estarmos mais plenamente presentes no mundo para desfrutarmos mais de todas as possibilidades da vida para exercermos todas as possibilidades que a consciência nos oferece mas também para estarmos no mundo de um modo mais cooperativo e mais empenhado na organização do mundo e da vida de uma forma que seja mais justa pondo as nossas vidas ao serviço de um bem maior do bem não só nosso dos nossos mais próximos mas também porque não de todos os seres e da própria terra então é isto que me surgiu neste momento e agradeço muito a vossa atenção muito obrigado bom então chegou chegou o momento de poderem podermos conversar espero que haja alguém que rompa porque o silêncio é indispensável mas é também a forma de poder dar lugar à conversa já não é a primeira vez também sou sempre o primeiro a falar não é mas antes de mais gostava de lhe agradecer professor Paulo foi muito interessante eu pela minha parte não estava muito familiarizado com esta com a questão da meditação mas de facto a forma como conseguiu expor quase que me levou talvez me faça bem e talvez não me faça bem só a mim mas talvez faça bem a todos nós porque efetivamente nós vivemos ainda bem que está com isso a partir de Robinson disse que era o autor eu peço desculpa já me esqueci o nome Davidson exato porque é muito interessante nós pensamos hoje em dia na forma como vivemos e efetivamente a relação que estabelecemos com as tecnologias digitais e sobretudo com a social web e com as aplicações de social media que temos nos nossos telefones a questão da solidão e a questão da dificuldade lidada com o fracasso eu creio e efetivamente estou de acordo com o professor e com o Davidson que está muito associada com isso mas não consigo e gostava que explicasse um pouco mais eu percebi a ideia é fundamental mas eu gostava que aprofundasse um pouco mais em que sentido é que meditação pode levar-nos a sobrepassar isso é que nos pode levar a pensar o filtro ou a hiper-realidade que é criada pela social web era só para desenvolver um pouco isto só para dar início à conversa mas pode levar a ultrapassar o filtro o filtro que é criado por esta hiper-realidade a contextualizá-lo a mostrar que não é esta para a realidade o real onde eu estou efetivamente eu sou mas que é completamente diferente porque aí só para desenvolver um pouco mais porque a forma como nós hoje em dia a forma como a social web hoje em dia está a construir a realidade está de facto a influenciar a experiência não só na forma como vemos o mundo eu para ser feliz tenho de ser como estas pessoas que estão no Instagram mas até a própria relação com o corpo a questão do filtro que é criado pelo social web para nos vermos a nós próprios com o corpo e até as próprias relações sexuais eu percebi a ideia geral mas em que sentido e só para eu poder aprofundar um pouco mais em que sentido a meditação pode ajudar a colocar isso em hipoque a percebermos a hiperrealidade como problema eu creio que agradeço a questão que é muito pertinente eu creio que através de experiências muito simples como regressar às experiências fundamentais de ser nomeadamente de ter um corpo e de estar incorporado os métodos mais simples da meditação consistem precisamente em nós trazermos a atenção para o corpo e para o que se passa no corpo neste preciso momento como costuma-se muitas vezes fazer o body scan começar a trazer a atenção para o topo do crânio depois descer sentir o que é que se passa na nuca no rosto no pescoço ombros tronco mãos braços pernas pés ou então repousar a atenção no ar que entra no ar que serve então começamos a experienciar que isto é obviamente muito mais real do que estes estímulos constantes que nos chegam e aos quais reagimos na expectativa de encontrarmos uma paz uma satisfação um contentamento que nunca acontece então se verifica que se eu for capaz de ficar um pouco a respirar simplesmente consciente apenas do ar que entra do ar que sai eu posso descobrir as pessoas que fazem isso testemunham que descobrem uma alegria de ser uma felicidade de ser que não se compara com as satisfações fugazes que nós temos através da satisfação de impulsos outra vez de estímulos cada vez mais intensos porque o primeiro gera uma experiência de bem-estar mas depois o segundo já não gera tanto e nós precisamos de um estímulo maior e criamos adições ora a experiência de simplesmente ser respirar ou então caminhar em atenção plena ir para a natureza ou mesmo em qualquer lugar caminhar com plena atenção ao movimento das pernas ao contacto dos pés com o chão se nós fizermos isto claro passado o primeiro momento de estranheza passado o primeiro momento de impaciência em que nós começamos começam a surgir na mente todas as coisas que temos para fazer toda a nossa imensa agenda de coisas para fazer se nós largarmos isso nós podemos começar a encontrar o contentamento a felicidade de simplesmente ser que é um dos objetivos da sabedoria antiga em Pitú portanto em última instância o grande prazer é o prazer de simplesmente ser e se nós descobrimos o prazer de simplesmente ser ninguém nos pode tirar esse prazer nós colocamos o prazer ou a agria de viver ou a felicidade na dependência de alguma coisa externa seja o sucesso seja a riqueza seja a fama seja o prestígio seja o que for enfim estamos sempre na ansiedade que hoje predomina e no medo de será que vou conseguir será que não vou conseguir uma vez conseguido posso perder bom aqui claro que esta proposta de filosofia de meditação convida também um certo assistismo um certo desprendimento uma certa renunção abdicar do que é acessório para ficar com o que é essencial o que é essencial pode ser simplesmente a cada momento respirar se nós formos a ver bem ao respirar nós já temos nós temos nós temos presente de forma gratuita aquilo que nenhum de nós nesta sala que aí trocaria por outra coisa qualquer deixa a questão não é? alguém aqui trocaria a respiração por outra coisa qualquer? toda a vida nós não nos satisfazemos com a respiração parece que a vida necessita sempre qualquer coisa mais parece que a vida necessita de um acondimento de um aditivo seja sucesso na carreira seja elogios seja reconhecimento seja poder fama prestígio mas em última instância tudo isso deixa-nos constantemente insatisfeitos e tudo isso podemos ter podemos não ter agora há uma riqueza que nós temos que é ser respirar estar vivos a proposta da meditação é apreciarmos mais isso que está a acontecer e que ninguém nos pode tirar ou o simples facto podemos olhar para o azul do céu o Ricardo Reis que é um representante da nossa poesia deste tipo de saboria diz basta contemplar um raio de sol na água de um charco se isso nos é grato basta isso para encontrarmos a cada dia aventura natural felicidade natural não é necessário haver mais nada basta encontrar entrar a fundo na experiência dos sentidos ver plenamente escutar plenamente tocar plenamente cheirar saborear plenamente ficar um pouco mais aí seria a resposta que eu digo estes amigos estavam aqui a conversar se querem ouvir queria perguntar se o senhor disse há bocado que existe mais realidade naquilo que não existe do que naquilo que existe queria que desenvolvesse um bocado o tema o que é que realmente quer dizer com isso sim eu quando digo aqui o que não existe estou a pensar no sentido no sentido do do fonema chinês Wu que quer dizer o que não tem forma o que não tem forma o que não tem configuração quer dizer o que não é apreensível nesta sala os corpos humanos os objetos as cadeiras etc tudo isso é apreensível mas por exemplo o espaço não é imediatamente apreensível não é apreensível como nós aprendemos as outras coisas o espaço é o espaço como diz também o Virgílio Ferreira o espaço invisível mas sem esse espaço que num sentido podemos dizer que não existe no sentido que não tem uma configuração não tem uma forma não tem uma identificação não é uma entidade a par de outras entidades sem esse espaço nada daquilo que nós dizemos que existe seria percepcionado e seria e existiria é nesse sentido há qualquer coisa que é indeterminado que está na base de tudo o que nós determinamos através da nossa experiência do mundo e a realidade é inseparavelmente uma coisa e outra queria perguntar de que forma é que a meditação ou se é possível fazer com que nós consigamos controlar a forma como nos sentimos de acordo com os acontecimentos por exemplo se estamos a passar por uma fase má ou uma fase boa como é que essa meditação consegue fazer possível nós controlarmos a forma como nos sentimos e a forma como olhamos para o mundo não só a meditação mas a filosofia a filosofia enquanto arte de viver convida-nos a distinguir as coisas que estão ao nosso alcance das coisas que não estão ao nosso alcance estou a pensar neste caso na filosofia estoica e há muitas coisas que acontecem no mundo que nós não podemos controlar e por isso simplesmente o que há a fazer é aceitar que não podemos controlar porque se quisermos controlar o que é incontrolável a frustração e a insatisfação e o sofrimento serão inevitáveis agora alguma coisa que está ao nosso alcance que nós podemos gerir não tanto o que acontece não tanto o que os outros pensam dizem fazem não tanto os acontecimentos naturais o fazer sol ou fazer chuva mas o modo como percepcionamos isso e o modo como reagimos a isso então meditação ajuda-me a ver que o problema não está aí fora mas está no modo como eu percepciono o que eu digo que está aí fora e como reajo mental e emocionalmente a isso a meditação ajuda-me a ver por exemplo que quando alguém me censura ou me critica ou não se comporta de acordo com as minhas expectativas não está ao meu alcance que a pessoa deixe de fazer isso mas está ao meu alcance por exemplo começar a prever se a pessoa se em vez de a pessoa me estar prejudicada não me está a beneficiar não me está sei lá com uma censura com uma crítica não me está a chamar a atenção para um defeito que eu tenho em mim e que não quero ver e que ganharei muito em ver e aprender com essa crítica ou com essa censura portanto isso é uma possibilidade outra possibilidade é ver que não importa o que alguém diga a meu respeito seja positivo ou negativo a minha felicidade em última instância não tem que depender disso a minha felicidade se eu colocar a minha felicidade na experiência de ser na experiência de respirar o que os outros possam dizer ou fazer a meu respeito pode tornar-se relativamente indiferente então posso começar a deixar de dar importância àquilo que até agora ao qual dou tanta importância sofrendo tanto com isso portanto posso gerir a minha experiência interna de contentamento ou de descontentamento gerindo de uma outra forma as minhas reações mentais e emocionais porque isso está ao meu alcance quem mais? eu tenho uma pergunta talvez um bocadinho ignorante da minha parte não há perguntas ignorantes porque vem de um de uma ideia de que temos realmente muita informação e eu não consigo efetivamente encontrar um local onde eu perceba ok, esta informação é fidedigna e é aqui que eu me vou alicerçar para construir uma base aqui para a frente tem alguma recomendação sobre ou bibliografia ou fontes sem serem pronto, sem serem manuscritos para uma iniciação à meditação sobre meditação bom, um livro que eu aconselho que faz o ponto de situação da investigação neurocientífica de vanguarda acerca dos benefícios da prática regular de meditação é o livro do Richard Davidson do Daniel Goleman que saiu em 2018 nos Estados Unidos e em Portugal quase logo a seguir chamado Traços Alterados mas esse é um livro sobre os benefícios comprovados da meditação o que é que se passa no cérebro no sanitário dos praticantes de meditação regulares verificado através de eletroencefalogramas ressonâncias magnéticas funcionais etc depois em termos de iniciação à meditação enfim há muita coisa mas há um livro chamado Joy of Living de um professor contemporâneo de meditação que é um dos meus mestres Joy of Living é um best-seller a nível internacional o nome é Mingyur Rinpoche portanto o senhor é tibetano bom eu próprio tenho escrevi um manual de meditação chamado O Coração da Vida pronto mas não é necessariamente não é o certo o melhor livro mas o Joy of Living é um ótimo livro porque é um livro que também estabelece uma relação constante entre a meditação e a abordagem científica contemporânea da meditação portanto o autor desse livro Joy of Living é uma daquelas pessoas que tem sido mais testados nos laboratórios norte-americanos com os elétrons na cabeça quando ele está em meditação vê-se o que é que acontece portanto é alguém que tem uma relação muito próxima com os neurocientistas é o livro que eu talvez mais aconselho neste momento Joy of Living em português é a alegria de viver eu faria uma questão muito brevemente no fundo tem algo que ver com uma complementaridade disto que aqui nos apresentou que é no fundo de que maneira é que uma atitude de vida que favorecida pela meditação pode fazer no seu caso tem feito portanto é evidente que estão ligadas mas não apareceram aqui ligadas como uma intervenção crítica na sociedade no mundo civil na verdade eu devo dizer que o que me levou à intervenção pública e política foi a convicção de que o grande problema com que nós nos deparamos neste momento crítico da civilização enfim manifesta-se em vários modos externos e em vários sintomas portanto a crise ambiental a superstição do crescimento económico ilimitado com a destruição dos recursos naturais a devastação da terra o sofrimento causado aos animais o sofrimento causado aos humanos a opressão a exploração agravada portanto tudo isso as injustiças sociais a exploração económica a opressão política mas a última instância creio que indo à raiz de tudo isso como a filosofia procura fazer sempre ir à raiz de tudo a raiz de tudo isso está numa perceção desajustada da natureza da realidade e essa perceção que é denunciada em todas as culturas em todas as tradições sapienciais e filosóficas como uma dualidade a perceção de haver uma dualidade e uma separação onde ela não existe nós nos vermos como alguém que está separado do mundo eu recordo umas linhas de Nietzsche do humano demasiado humano em que ele diz como é ridículo esse pequeno i que nós escrevemos quando dizemos humano e mundo como é ridículo assim não há humano e mundo há humano e mundo mas nós percecionamos como destinos do mundo e creio que é aqui que se enraizam boa parte dos nossos problemas a experiência contemplativa seja aquelas experiências mais ou menos espontâneas que eu falei que creio que todos nós às vezes temos no meio da natureza diante do mar e depois a experiência meditativa podem levar-nos a diminuir esse sentimento de separação entre nós e o mundo entre nós e os outros quando isso acontece nós sentimos que quem nós achamos que está aí fora que são os outros são também sou também eu próprio que estou então começo a sentir como é é difícil suportar a violência a injustiça a discriminação que há no mundo porque começo a sentir isso em mim também começo a sentir que tenho que fazer alguma coisa para no mínimo diminuir isso tenho que fazer alguma coisa agora depende da vocação de cada um portanto eu investi no determinado momento da minha vida em vias mais externas de intervenção política convencional agora sinto que também podemos intervir de outro modo podemos intervir de um modo mais socrático ou um modo mais confuciano como Confúcio e Sócrates intervir participando em conversas como estas falando com as pessoas não necessariamente pelas vias políticas convencionais mas fazendo o que eu às vezes gosto de chamar uma micropolítica das consciências ou do despertar das consciências começando também por constantemente revolver a minha mente e fazer esta revolta interior esta conversão a uma natureza a um fundo mais autêntico de mim mesmo que a filosofia antiga fala constantemente a epistrofe conversão regresso a si esta desalienação não andar tão ofuscado tão obcecado com a aparência de bens externos e focar mais no imenso bem interno que eu já tenho no simples facto de estar vivo e de ser a simples experiência de ser o imenso bem que há nisso e tentar transmitir essa mensagem é o que eu tenho agora procurado fazer levar as pessoas que de vez mais também convidá-las a sentarem-se e a serem e a descobrir que isso pode ser o ponto de partida de um agir num mundo mais consciente como diz a ódio de Pinder Izuki aqui é tudo irmã da justiça porque de facto nota-se é uma das constatações feitas pelos neurocientistas as pessoas que meditam regularmente são pessoas que sentem mais empatia com os outros com o mundo com a natureza mas com as outras formas de vida sentem menos porque parece mesmo em termos cerebrais há uma área que está mais ativa quando está ligada ao sentimento do eu separado e quando se está em estados mais profundos de meditação essa área cerebral começa a ficar menos ativa isso também desativa uma outra área cerebral que é a amígdala a amígdala está mais ativa e o cérebro torna-se mais denso em torno da amígdala quando nós nos sentimos ameaçados quando nós sentimos que aí fora está alguém do qual eu tenho que me proteger ou que aí fora está um potencial adversário ou pelo menos alguém que está a competir comigo ou um inimigo é a nossa herança também da nossa experiência de presas perdodores mas às vezes trazemos connosco esse estado alerta e essa ansiedade constantemente mesmo quando não há situações objetivas de ameaça então estamos sempre a auto-stressar-nos mesmo quando não há razão necessariamente para isso então a meditação ajuda a acalmar isso quando a meditação quando a mente acalma nós começamos a ter uma outra percepção da realidade e parece que há uma continuidade entre nós e o mundo não há esta coisa de eu estou aqui vocês estão aí há mais co-pertença o que alguns filósofos chamam co-pertença o sentimento de co-pertença conexão compaixão empatia eu creio que é por aí obrigada mais alguém? tem a certeza que não há mais ninguém? então então eu diria que se calhar fazemos um brevíssimo intervalo e voltamos daqui um bocadinho sei lá dez minutos e para já teremos que agradecer muito especialmente a esta disponibilidade do professor Paulo Borges e também a vossa capacidade de atenção então até já dentro de dez minutos pronto significa que temos uma melhor que é professor de filosofia aqui no nosso departamento e depois temos um profissional que é estudante de doutoramento no nosso departamento não deixa de ser interessante portanto vamos não perder tempo e avançar espero que seja animado e eles dirão agradeço o que vão tocar certo? sim sim eu vou só tocar um som de minha autoria uma coisa pequena mas que é um som de baixo feito por mim obrigada então isso tem prazer não é só uma letra que fala se por antes é todo isto acético assim sim porque hoje entre o músico punk e es punk entre o músico profissional e o amador isto não podia estar me ar só com finão não é só não é só não é só Amém. 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 Será um breve estudo em mim menor... Retirar porque é melhor conta do... Um breve estudo em mim menor de Francisco Taiga. Amém. 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 Amém.